o olá pessoal seja bem-vindo ao canal do review carlel aqui falando é muito cuidado tá ao comprar discurso no mercado livre em facebook pessoal está te oferecendo não compre que é cilada uma que você não vai ganhar os bônus você não vai ter treinamento ao vivo é não vai ter área de membros tá então você perde tudo isso daí e sem falar que você ganha um curso pela metade como já comprei outras algumas vezes pelo mercado livre pelo fato de ser barato só que você não aprendi nada você não consegue tirar o suporte com ninguém então cuida por isso hoje eu não compro mais também uma vez eu comprei um produto físico também acabei perdendo meu dinheiro porque não funcionou e não foi no site oficial que eu comprei então vou estar deixando a descrição desse vídeo site oficial você pode acessar ele tá aí vai cair nessa tela que eu tô mostrando para vocês é mostrar um pouquinho da na página de vendas o que que ele oferece tudo tá esse é intradermo experience aqui no começo da página tem um videozinho explicando tá você pode entrar aqui pode ver tudo isso aqui que eu tô te mostrando mas eu vou dar uma resumidinha bem rapidinho aqui para vocês aqui é o que vocês vão ganhar no curso um dia inteiro de muito conhecimento que você encontrará no treinamento introdução a intradermoterapia avaliação corporal biopedância glicometria e exames clínicos intradermoterapia anemnese completa gordura localizada corporal gordura localizada facial gordura localizada sub mentoniana não é muita coisa aqui eu vou deixar o link 600 aqui ver tudo que o curso entrega tá eu não vou me estender muito para ficar muito comprido esse vídeo daí que tem muita prática prática de rende com pacientes reais utilização de cânulas e agulhas produtos utilizados preparação dos ativos e utilizados diferenciação de técnicas confundiu aqui tá retirada de dúvidas ao vivo isso aqui jamais você tem algum outro lugar tá você não comprar no site oficial você não tem essa retirada de dúvidas ao vivo isso aqui também você não tem você perde tá você não tem atualizações se o curso ele dá atualizações você perde atualização porque se comprou ele apenas vai perder o curso tem bônus aqui o primeiro bônus contato de todos os fornecedores representantes e laboratoriais pdf com sugestões de médicos e ativos de intradermoterapia para todas as funções estéticas segundo bônus seria o terceiro pdf com todos os manipulados utilizados na topfit para tratamento dos seus pacientes quarto bônus é certificado de conclusão de curso são muito portão tem importante tem quinto bônus aqui que ele não mostra segredinho é uma coisa muito boa né o intraderma experiência para você que quer se capacitar em virar experiência em entrar 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 dermoterapia na sua região ser novos conhecimentos dentro da clínica buscando maximizar as vendas e aumentar o faturamento maximizar o volume de sessões com um único cliente aumentando o títico médio dos tratamentos aprender mais sobre para fazer interdermoterapia onde usar o que aplicar o passo a passo para se destacar aqui tem as pessoas estão conformados aqui aqui tem as perguntas frequentes você pode entrar pode ler todas elas e aqui tem o lote 1, lote 2, lote 3 lote 3 está hoje depois vai ter esses aqui ó aproveitar enquanto tá com lote 3 né e depois vai aparecer aqui ó lote 4 2.197 por apenas 12 vezes de 116 reais tá você tem sete dias de garantia você comprou o curso viu que não é pra você que você não quer isso se arrependeu de alguma forma só você pedir seu reembolso dentro dos sete dias tá bom esse aqui é o fera gabriel magalhães esse aqui são uns pouquinho um pouquinho pós que ele tem aqui ó tem bem pouco não entendi nada a pós-graduado em estética pós-graduado pós-pós e pós é muita coisa conhecimento tá bom pessoal vou deixar o link na descrição do esse vídeo pode entrar e acessar sem medo beleza qualquer dúvida pode deixar um comentário em aqui embaixo lhe corresponde teria o prazer valeu e até uma próxima